Bota pra atorar papai! Bora parecido Gonçalves! Parecido! Bora! Bora! Mandar um abraço especial pro pessoal do Desarticulando! Vocês que já tá por aqui, passaram por aqui, nosso amigo João Paulo Freitas! Tamo junto pessoal do Desarticulando! Bora simbora, vai! Ainda sinto o gosto do seu beijo, minha raqueira, eu tento mas em mim não sai, meu cheiro, empregno não sai, eu tentei, tentei me livrar, mas só sei te amar, te amar, só vai de suar, vou pedir pra dizer, te cheiro da minha vida, sabe o que não dá! Ainda sinto o gosto do Desarticulando! Ainda sinto o gosto do Desarticulando! Bota pra atorar papai! Bota pra atorar papai! Ainda sinto o gosto do Desarticulando! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho